Os acidentes de trânsito têm acontecido na nossa região e um condutor acabou perdendo o controle do seu veículo e acabou saindo da pista em São João Batista. Isso aconteceu na tarde de ontem, na SC 108, ali no bairro Fernandes. Segundo informações, o carro era ocupado por três jovens e no momento o condutor perdeu o controle deste Ford K de cor preta, saiu da pista, parou no meio da mata e graças a Deus eles sofreram alguns ferimentos, mas foram considerados leves. As informações dão conta de que instantes antes o veículo já havia batido em um muro de uma residência e fugido do local. E o trio ainda teria abandonado este carro neste local que vocês estão vendo aí e eles teriam se escondido em um bar às margens da SC. Logo depois eles foram abordados pela polícia e como eu disse os três não tiveram ferimentos, mas fica aí o prejuízo. A polícia militar esteve no local, ouviu aí os jovens, nada foi encontrado com eles e eles acabaram sendo liberados logo depois deste acidente de trânsito. A polícia militar esteve no local.